Música Música Ainda a voz, a guiaxinha, a palma, a tua baixa, a gente se espanhar E não faz a boa, ela é tão pessoa Pois aqui a baixa boa, vamos ser seu proibido A tua voz, a minha, é tão pessoa O resto lindo, esse pai não é boa, nem todo mundo é que se vale, você se espirar E o seu fomeiro que não faz, eu disse comigo, o doceiro, o doceiro, o doceiro A lua, lua, vamos dançar, se vem! Ainda a voz, a guiaxinha, a palma, a tua baixa, a gente se espanhar E não faz a boa, ela é tão pessoa A minha, a minha, a boa, vamos já te aproveitar A tua voz, a música, a pessoa, a guiaxinha, a palma, a tua baixa, a gente se espanhar O resto lindo, esse pai não é boa, nem todo mundo é que se vale, você se espirar E o seu fomeiro que não faz, eu venho comigo, o doceiro, o doceiro, o doceiro E o seu fomeiro que não faz, o doceiro, o doceiro, o doceiro, o doceiro, o doceiro, o doceiro, o doceiro Tem tanta fogueira, tem tanto balão Tem tanta brincadeira, todo mundo no terreiro fazendo adivinhação Meu São João, eu não, meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não pensa, porque não vem Tem tanta brincadeira, tem tanta brincadeira Danei a placa, o tronco da panadeira Não gostei da brincadeira, seu portão me enganou Saí correndo na fladeira, na fogueira Dei meu rosto na baixa e a água se derramou Eu faço igual, menino Eu vou fazer uma estrela de menino Eu fico tão triste Fiquei tão triste naquele São João Porque você não tem Você não tem o alegre A meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira É bem, peri você De amor perdido Coração ferido O meu bem querer De amor perdido Coração ferido Minha carteira Não tenho chão Agora é só Que o que é meu coração Eu tenho Não tem ontem Quem me combina É hora que o amor chegou Vamos embora Eu pinta O seu topão Eu conçai O patrimônio Eu sou comandou Eu traço os amores A CIDADE NO BRASIL